Oi galerinha, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um videozinho pro canal E desta vez eu tô jogando Sonic Forces Galerinha, a gente já tá aqui no estágio 9, que pelo visto é outro chefe que a gente vai tentar derrotar Outro boss, boss é chefe pra quem não sabe E galerinha, mais antes eu quero ver, eu vou mostrar pra vocês as novas roupas que eu tenho Aqui ó, eu tenho aqui um chapéu de gamer, ah esse chapéu de gamer foi bom, vou botar pra me dar sorte Consegui essa máscara, até que eu gostei dessa máscara, só que eu vou botar a minha toquinha De novo eu tenho essa aqui, eu ainda não tenho uma roupa que combina Ah, daí eu tenho isso daí, de roupa, daí eu tenho isso aqui, só que eu vou continuar com a minha roupa Deixa eu ver, o que a gente pode botar de novo aqui que fique mais bonito assim Ah, até agora é só isso né É, vamos continuar com o nosso mesmo personagem É que eu ainda não tenho roupas bonitas Pra quem não, a roupa que eu tô usando, pra quem não gosta E tem a roupa que gosta, mas não tem aqui, é porque eu ainda tô fazendo a Saz Mas bora aí vencer esse estágio aí do chefe versus infinito Infinito talvez Porque tá escrito infinite Ah, não entendi, eu não sei se engano Ah esse carinha aí Só que eu vou pular, já vou ir pro boss aí O boss é o que vem aí pra nossa frente aí Será que daí o último boss vai ser o robô de Nick? Nossa Entendi, tá, isso aqui eu acho que eu vou pular Se não, tô no dano Ai, não peguei o negócio Eu acho que o negócio que eu não posso fazer é cair Pega aí, daí Não entendi, eu só fiquei andando Foi, foi, foi Pega o traquinho Não sei se eu peguei Eu peguei Foi, consegui Até nem precisou pular naquela parte Eu acho que esse boss aí vai ser fácil Nossa, quase Aí, peguei Peguei Aí, foi É, bem facinho o boss Eu não sei por que que ele fica atacando aqueles negócios no canal Sendo que mostra que é sendo o Sonic pulando ali Não sei por que Aí Vou usar aqui já Pra aproveitar pra aparecer o boss Aí Já usa aí outra aí Ah, mas o boss não apareceu O que que é aquilo? Aí Achei o verdadeiro Todo esse negocinho que pode chegar Meu Deus do céu Nossa, aquilo lá foi Se eu te... Ah, aquilo lá tinha que pular Bixi Maria Eu tenho quatro Se eu perder esses quatro Eu já perdi Tinha que pegar mais Não peguei mais Ah, aquilo ali eu tinha que pular Meu Deus Eu falei que tava fácil Nunca falo em um boss fácil Vai, vai Pular pra próxima parte Eu tenho que pegar as modinhas Aí, consegui pegar Ah, por que que ali eu sempre fico errando? Ah, eu perdi a chance Ah, eu perdi a chance Aqui, sim Sim, aí pula Então, acho que eu te disse Esse boss aí é muito difícil Ai, eu não peguei o negocinho Ai, que feio Vai pular pra fora Senão eu tenho que pegar mais E o chefe só tá na metade Como? Perdi Você ainda tá na metade Nossa, o chefe tem checkpoint Ai, por que que eu não tô mais conseguindo pegar? Aê Peguei, vai Ah, foi bem na hora que foi pular Nossa, que chato esse boss Ai, bem ali Como que eu vou derrotar esse chefe? Vocês devem estar me perguntando Quando se salvar tá bem difícil O chefe tá na metade Eu aqui sofrendo Eu queria fazer pra derrotar o cara Pra ver se dava pra pular Na janela que eu parte Vou pular Nossa, mas assim É como se aquela parte ali que eu pulei Ele estivesse indo bater assim Tá, se eu perder O boss bem pertinho Eu acho que eu não vou conseguir derrotar esse boss Vocês acham? Eu acho que não Mas se vocês querem que eu derrote esse boss Então eu quero muito like aí nesse vídeo O negócio é mais rápido demais Ah, mas é difícil agora Esse cara aí é difícil Eu acho que é o único cara Por virar e pular essa cobra Tem que virar junto com ele Que bicho chato Aê, finalmente Acertei a mira Aê, agora sim Agora eu tô bom Vou largar esse traquinho aqui Ah, quase Fala sério Tá, o cara tá aqui Então eu sigo ali Ele virou pra cá Aê Agora eu entendi Agora como é que ele tá Ele tá pra cá Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Falta pouco Falta pouco Aê, finalmente Depois de tantas horas Tantas décadas Minutos A gente conseguiu derrotar esse cara Vai passar logo isso daí Passa Aê Aê Ó, tu foi conquistado Infinitas possibilidades É verdade Aham É verdade Eu tive infinitas tentativas Para derrotar o cara E ainda não me recompensaram Com um A Nossa Vai ficar 10 minutos Derrotando um só boss Sem uma arma nova Bota a roupa Nossa Uma hora Parecia Que eu ia ficar aqui Dentro do boss E não me recompensaram Com uma nota Eu tô com C C vai ficar considerado 80 Se for 60 É um D Mas então galera Eu vou encerrando o videozinho Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curte Não se esqueça de se inscrever E até a próxima Galerinha Ah E aproveita Se você tá gostando Dos nossos vídeos Deixa um gostei aí Que ajuda a gente Tchau